Muita coisa eu fiz Me baseando no que vocês faziam As loucuras que eu fazia na televisão Quando eu fui pra TV Diário Fui gravar Tambaba Porque eu via vocês fazendo Os caras vão também, eu vou lá Tá certo Você foi pra Tambaba, Carica? Não, eu nunca fui Eu fui Não ia chocar Um negócio louco, meu amigo É mesmo? Fui entrevistar um cara lá Um tiozinho lá que apresentava a praia O cara com cada uva do tamanho desse copo Aí ele foi me dar entrevista De cócora aqui na areia, sabe? É mesmo? Aí eu entrevistando nele E tinha um gato Eu disse, meu senhor Eu só tinha medo No meio da entrevista O gato fazia assim no ovo dele Caralho, meu O ovo e uma birruga, né? Cada cunhão, meu amigo Eu vou dizer uma coisa Eu não gosto não Mas eu uso ovo bonito, viu? Era brilhoso Era bonito assim Parecia o papo com uma vestruz, meu amigo E aí? E você ficou olhando? Você ficou olhando também? Aí eu peladão A minha esposa foi comigo Todo mundo nu Todo mundo pelado A tua esposa com você? Foi Minha esposa deixou isso não Mas não Mas e a equipe vendo a sua esposa pelada? Todo mundo E aí? É do Zewalter mesmo, né? Todo mundo pelado Não, meu amigo Mas é muito natural Você fica lá peladão Aí Cava que acostuma É, você fica Se você vê alguém de roupa Aí você fica Só fica de roupa o pessoal que trabalha com alimento Aí não pode ficar pelado Em um restaurante e tal É, não pode É porque é trabalhador, né? Não pode Pode alegar que... E o pessoal da segurança Se precisar entrar também na praia Porque é uma parte reservada Aí tem que entrar vestido também Não pode ficar O resto do mundo Todo mundo Câmera, cinegrafista Todo mundo Pra editar esse material Foi uma confusão Tinha que envelopar toda a ilha Era difícil Era Tinha que ter alguém Minha mulher não apareceu não Mas eu apareci E meus cunhão pra todo mundo Pra mim foi fácil Botar uma taja Só um barrilzinho Botar um barril Não podia pôr nem uma folhinha de bananeira Nada Era nu Não tapasexo, nada, né? Peladão mesmo Peladão Aí eu fiz várias perguntas Muito loucas pro cara Mas se o caba ficar armado aqui O cipó endurecer aqui Como é que faz? Porque todo mundo percebe Não, você vai ali na água Dá uma aliviada Dá uma refrescada Eu digo Vou ficar na água direto Só aliviando Ah, mas na boa Vamos jogar real A galera que Não é uma galera Eu fico vendo essas paradas de naturismo Eu fico meio assim Eu falo Mano Né? Né bola? Não tem umas coisas Eu acho que é de boa mesmo Acho que é uma galera mais Mais velha Uma galera mais Mais comportada? É Não entra uma balada É um negócio sensacional É meio É meio Tinha mais um tiozão mesmo É, um tiozão, né? Passava uns paquetão também Passa? Passa uns paquetão? Passava Paquetão, caramba Um tempão que eu não Os paquetão bonito, meu amigo Explica pro Bolo o que é um paquetão Paquetão, Bolo É quando você vê O tabaco bonito A tioca Isso, um negócio bacana Dias marromi num palmo assim Ah, caso Tá, tô ligado Paquete Paquete O paquete O paquete O que era o paquete Eu tava entrevistando aqui O tio lá do sacão Aí passou um paquetão Eu com o microfone aqui E a minha mulher aqui do lado Olha só pro homem, viu? Não tem condição de não olhar só pro homem, meu amigo É, ué Tá passando um paquete do lado Estão olhando pra você Eu vou olhar pra dos outros também Lógico, ué O paquetão Posso falar o paquetão? O que que era? Fala Acho que foi um dos primeiros palavrões que eu aprendi Quando eu era moleque E eu ria O paquete Porque o cara falou assim É a mesma coisa que elas estão falando Não, é mais ou menos Porque o dele é diferente do meu O paquete acho que era um freio de um barco, né? Paquete Era redondo O bico ali do barco O bico do barco Isso, mas é que eu aprendi que antigamente as moças usavam um absorvente bem grosso Tá, e aquele era o paquete Tá de paquete Ah, tá Aí eu ria porque era... O absorvente era o paquete Criança Isso Ih, tá de paquete Aí eu ria disso Mas era... Sei lá É, mas quando você é moleque eu lembro que... Coisa de criança, moleque Eu acho isso engraçado Eu lembro que... Porra Da, vai... Vou ter um... Foi aqui... Eu amo eu... Eu lembre que... Eu não sei... Foi lá... Eu não sei... Obrigado.